Fala Nação Tricolor, uma boa tarde para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Vara Bahia e hoje vamos mais um Plantando Vara, mas antes disso aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte nosso conteúdo, se inscreve no canal que não está inscrito, ativa as notificações e para completar ajuda a gente, pegue esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, claro aquela velha dica para cada um de vocês. Gente, você que acompanha a gente aqui já sabe, se vai comprar no site da Centauro, não perca essa chance e garanta 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. O cupom está aqui, cupom BARA10 e quando você for comprar você aproveita para aumentar o seu desconto. Gente, sobre isso, vou trazer um produto aqui com preço diferenciado que você pode aproveitar. Está aqui, gente, tênis reserva SKR masculino está de R$ 349,99 por R$ 179,99. Vários tamanhos estão aí, preto, vermelho, azul e últimas unidades. É bom quem tiver interesse aí correr. Agora, não só fica nesse preço, mas sim com o nosso cupom o valor reduz mais ainda. E está aqui, gente, vai de R$ 349,99 para R$ 161,99. Para completar o Adidas que eu trouxe ontem, continua vendendo. Sai de R$ 399,99 por R$ 224,99. Tudo em até nove vezes e, inclusive, o frete é gratuito. Se quer aproveitar, chega junto aqui que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, desses produtos e também fixado no primeiro comentário, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. E a gente começa trazendo aqui a situação do nosso museu, que vai ter evento no fim de semana e ainda está feita com o campeão brasileiro de 1988. Está aqui, gente. Vamos trazer o evento. E a gente está falando dele, Zé Carlos, um dos nossos destaques em 88. Resenha de sábado, Zé Carlos, às 10h30 no Museu do Bahia. As programações especiais de fim de semana no Museu do Bahia continuam, mas agora pela manhã. Neste sábado, a resenha será com o ídolo Zé Carlos, campeão brasileiro de 1988, a partir das 10h30. Domingo, no mesmo horário, teremos a oficina de arte para crianças e adultos. Está aí, gente. Se tiver interesse, chega junto aí sábado e domingo com o evento. E que assim seja, que o nosso museu tenha cada vez mais atividades interessantes para a nação tricolor. Outra informação, gente, é sobre a rodada de hoje, claro. Rodada aí importante. Estamos na reta final. E é preciso, claro, que a gente fique atento às partidas que influenciam a situação do nosso esquadrão de arte. Está aqui, gente, as partidas que podem influenciar. E vou descer aqui para vocês perceberem. Hoje tem às 19h, Vasco e Náutico. Depois tem às 21h30, Novo Horizontino e Grêmio. E para completar também às 21h30, Tombense e Londrina, o que é importante. Vasco, claro, está no G4, mas pode se aproximar da gente. O Grêmio, se vencer, ultrapassa o Bahia, o Bahia cai para terceiro. E o Londrina, se vencer, gente, chega aos 47 pontos, ficando apenas a 4 pontos do nosso esquadrão de arte. Ou seja, ligar o secador. Agora, evidentemente, a gente vai ligar o secador, mas também o Bahia tem que fazer a parte dele e que venha realmente o operário para a gente vencer na nossa catedral, Arena Fontenova. Outra informação, gente, desta feita, a informação exclusiva aqui do canal Bora Bahia, é sobre Grupo City, Bahia e a eventual data de anúncio. É aquela velha pergunta. Gente, quando a gente passou todo esse período e a gente já está cansado de esperar, começaram a surgir algumas informações barra boatos, barra burburinhos, na verdade, acerca da possibilidade de que o Bahia segurasse o anúncio para depois de garantido o acesso. A verdade é que não seria de todo absurdo. A gente acharia até razoável algum tipo de decisão nesse sentido. primeiro porque estaria focado na Série B, evitaria aí a eventual desconcentração, seja do time, seja do clube, seja da própria torcida. E segundo, e aí seria uma razão da gestão, se isso assim fosse decidido, a gestão deixaria claro que o acesso foi conseguido com as próprias pernas, sem qualquer tipo de influência da SAF, que somente depois do acesso, o Bahia voltando, aí a SAF seria anunciada para depois, para o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral de Sócios. Contudo, gente, nesse período a gente seguiu em nossas apurações para entender se realmente havia o objetivo nesse sentido. Para completar, durante a semana surgiram informações, nosso parceiro Fábio Gomes trouxe a informação de que um representante do Grupo City Poder está vindo dia 17 aqui para Salvador, e por outro lado, Nicola, reproduzindo o presidente Guilherme Maritano ou alguma fonte dele da diretoria executiva, disse que nada disso aconteceria. Fato é que não tem como prever o futuro, a gente mantém sempre os pés no chão, a gente não crava data, e a gente tem essa cautela porque é difícil cravar data, é um processo de muita dinâmica de negociação, mas a gente vai trazer para vocês agora essa informação exclusiva, que é a respeito daquela pergunta. Gente, será que o Bahia só vai anunciar, ou o Bahia está preparado, ou já está organizado para anunciar somente depois do acesso? E aí justamente a resposta é a nossa informação exclusiva. Gente, essa informação ou esse burburinho não procede. A informação que a gente obteve com exclusividade de uma fonte muito segura é de que não há qualquer vinculação entre anúncio e depois do acesso. Não há essa condicionante, não há este objetivo, e digo mais, a fonte também disse para a gente que isso sequer foi cogitado ou discutido dentro do Esporte Clube do Bahia. O que isso significa? Significa a gente que pode vir antes, claro, o anúncio, ou até pode vir depois do acesso, mas como uma mera situação operacional, não vai decorrer de planejamento neste sentido. E aí, uma última informação que a gente vai trazer, mas sem cravar data, é que a própria fonte que a gente obteve junto com outras fontes que reforçaram essa informação, é de que o objetivo é que realmente o anúncio aconteça no mês de setembro, que muito provavelmente o anúncio vai acontecer em setembro, e que estaria aí a situação 99% resolvida, só acontecendo ali pequenos refinamentos para chegar à data do anúncio. Sobre isso, gente, eu realmente não cravo, continuarei com essa minha política de não cravar, mas a informação exclusiva, até para desconstruir tudo que havia sido falado, ou tudo que continua a ser falado acerca do anúncio, é de que não há qualquer relação entre anunciar e o Bahia esperar o acesso para a primeira divisão. Isso fica claro, e aí a gente segue adiante, acompanhando, com pés no chão, de perto, torcendo para que venha logo, porque ninguém aguenta mais, mas claro, tudo no seu tempo, vai vir no tempo certo, e com certeza mais importante do que a velocidade, é que venha um projeto à altura da espera da torcida, à altura da grandeza da torcida, e à altura da grandeza do nosso esporte do Bahia. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, e mais uma dica, corre lá no link que eu deixei, porque as promoções que eu trouxe da Centauro são imperdíveis. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.